Olá pessoal, salve Maria, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Centro Nossa Senhora da Luz onde é preciso conhecer para amar, eu sou o Diego e hoje neste vídeo nós vamos aprender um pouco mais acerca da história de Nossa Senhora da Luz dentro da história da igreja, qual a importância dela, os símbolos e afinal o que é o mais importante a ser contemplado nesse título de Nossa Senhora que nos remete a sua apresentação no templo antes de mais nada convido você a deixar o seu like, a comentar, compartilhar esse vídeo dessa forma você nos ajuda a fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas da melhor forma tá bom? Então vamos lá a história de Nossa Senhora da Luz, ela não começa com uma aparição e tudo, senão ela já começa com um termo bíblico ela já começa registrada nos santos evangelhos de nosso Jesus Cristo, lá em Lucas 2, no versículo 21 que é a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora aqui já está o título de Nossa Senhora da Luz, por quê? porque nesse mesmo texto o velho Simeão diz sobre Jesus que ele será a luz das nações então por isso Nossa Senhora da Luz e vejam que interessante o texto bíblico nos diz que São José levou o sacrifício que é duas rolas ou dois pombinhos para o templo a fim de oferecer a purificação pelo seu filho primogênito, Nazireu que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a tradição nos diz que a Nossa Senhora levou uma vela essa vela, ela representa, tem vários significados ela representa não só a purificação que a Nossa Senhora ali o fez que depois de dar a luz ao menino Jesus antes elas deveriam passar por uma purificação no templo, nas águas ali do templo mas também representa literalmente a missão e a vocação de Jesus que foi o quê? luz das nações, aquele amor, aquela chama que sempre nos conduz para a vida eterna aquela chama que sempre se arde e se consome para o outro e aqui está um primeiro título e significado desta vela que é senão o amor de Deus, o amor ágape esta chama de amor de Deus que veio através da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo então, Nossa Senhora da Luz ela é representada com o menino Jesus numa mão e com uma vela no outro por quê? porque foi assim que ela levou o menino Jesus no templo com ele em uma mão e com a vela na outra mão dado isso, pessoal é muito interessante nós vermos que o uso das velas antigamente ele tinha não apenas um simbolismo para aquele povo se não também era um símbolo de Deus que também se referia no caso a uma vela ser representada como uma espécie de uma alma ou seja quando a pessoa tem uma alma a gente diz que ela é um ser vivente ou seja, ela está viva assim também a vela quando ela está acesa ela de alguma forma está animada está viva está cumprindo a sua vocação quando a chama se apaga ou ela se consome ali já não há mais nada não tem como usar aquilo dali para mais nada aquela parafina aquela resina ou então não tem como usar uma vela apagada para mais nada e isso de alguma forma já nos mostra também o valor da nossa vida perante Deus ou seja, nós como dizia São João da Cruz só valemos para Deus quando nós amamos assim como Ele assim deseja de nós em outras palavras a minha alma é como se fosse essa vela na mão de Nossa Senhora que ela só tem um significado se ela apontar para Jesus ela só tem um significado se ela fazer com que o Cristo seja a luz dessa vela fazer com que o Cristo seja literalmente a luz da luz das nossas vidas e isso que é muito interessante passado algum tempo antes da primeira aparição de Nossa Senhora o Papa Gelásio I no ano de 453 se eu não me engano ele faz uma coisa muito interessante dentro da história da igreja que é uma procissão de velas mas não uma procissão qualquer mas é uma procissão como uma espécie de uma marcha romana ou seja que marcha em direção a um objetivo que marcha em direção a um propósito ou seja de ganhar uma guerra e ele usa a chamada procissão usa né essas procissões militares mas ele colocou o povo todo aquele povo para carregar uma vela e rezar para que livrasse no caso a região ali que estava sofrendo como uma peste para que ela fosse cessada e é interessante a gente ver literalmente de novo essa relação da luz das velas no caso dessa procissão das velas e também com a vida e com o propósito da pessoa de Jesus Cristo no evangelho de João Jesus é referido como a luz que veio para os homens a luz que ilumina os homens mas estes não o conheceram e é interessante que a mesma palavrinha que a gente usa para as trevas é a mesma palavrinha lá também que era usada para se referir ao termo ignorância ou também para se referir a algum mal que rondava o ser humano e justamente Nossa Senhora ela faz este papel de iluminação das consciências para contemplar o Cristo porque é ela que leva Jesus ao templo Simeão e a profetizana se referem a São José e a ela como espécies de protótipos como espécie de pessoas que vão servir como ponte para que as pessoas saibam e conheçam a Jesus da melhor forma e isso é muito interessante ver que também assim o Papa Gelaso fez com essa processão das velas que é o que? aquela multidão junto imaginem só uma multidão junta cada um com uma vela na mão para que eles formassem uma grande vela para que essa peste fosse cessada e ali a paz a luz de Cristo fizesse com que aquele povo voltasse a ter de novo a saúde plena do corpo e da alma e é interessante que a purificação de Maria ela purifica o seu corpo mas também é uma espécie a gente pode dizer assim um anacronismo de um sacramento da época porque eram meios visíveis que ela utilizava para curar coisas invisíveis na sua alma compreendem? então isso é muito interessante a gente ver esta relação também e após isso o Papa Gelásio fazer essa proção das velas escolheu o dia 2 de fevereiro porque é 40 dias após o Natal no dia 25 ele também coloca institui isso no calendário romano e aí que vem o título de Nossa Senhora das Candeias ou da Candelária que vem junto com o título de Nossa Senhora da Luz também ou seja todos esses nomes se referem a mesma Nossa Senhora de Lucas 2 que é a da apresentação do menino Jesus no templo e também essa procissão é interessante a gente ver que o Papa Gelásio ele utilizou velas e também eles cantaram hinos a Nossa Senhora vejam que interessante e vejam só que interessante a gente fazer um paralelo com este ato com este ato do Papa Gelásio com aquela noção da purificação porque que a vela também de alguma forma significa a purificação a purgação dos nossos pecados porque a vela ela consome a si mesmo né e ela consome para que haja luz e haja calor e haja vida ou seja a purgação dos nossos pecados a nossa purificação da nossa vida cristã gera também o mesmo efeito você não é santo só para você mesmo você é santo para que outras pessoas vejam e contemplam o amor de Deus na sua vida é muito interessante ver essa relação da vela e assim como a vela nós também temos que nos policiarmos para não cair nesse egoísmo de fazer as coisas por fazer por vaidade para aparecer para as pessoas não é fazer para que outras pessoas vejam o quão Deus é maravilhoso independente se elas gostem de você ou não uma vela não pergunta se as pessoas estão gostando da luz que ela irradia uma vela não pergunta por exemplo também se ela está cumprindo verdadeiramente o seu papel e nós temos né vários tipos de velas por exemplo na igreja temos o sírio temos aquelas velinhas menores temos velas maiores velas nove dias sete dias tudo mais essas coisas cada um serve ao seu propósito assim também somos nós diante de Deus cada um está aqui para servir a um propósito já designado por Deus como já diz a Santa Teresinha eu sou aquilo que Deus pensa de mim mas vamos avançar agora com relação às aparições de Nossa Senhora com esse título nós temos várias aqui na nossa novena que você pode adquirir aqui na nossa loja que a gente vende também a festa do dia 2 ela tem uma especial conotação por conta da benção das velas eu vou produzir um outro vídeo para tratar sobre isso dessa importante devoção da benção das velas do dia 2 mas a primeira aparição de Nossa Senhora com esse título é datada do ano de 1453 com Pedro Martins que era de origem portuguesa e foi aprisionado pelos mouros pelos muçulmanos da época quando ele iria visitar as suas terras herdadas pela sua esposa e ali ele é aprisionado pelos mouros e ele roga insistentemente a benção e a proteção da Virgem Maria para que livrasse ele desse cativeiro então vamos lá vamos voltar ao simbolismo um pouquinho da purificação e da apresentação de Jesus como luz do mundo quando ele é aprisionado não são essas prisões como hoje mas é um lugar escuro mais parecido com um calabouço um porão de navio e ele ali é colocado ali e ele não vê a luz do dia ele não vê as coisas ele é tratado como um prisioneiro da época então vocês imaginam o grau de humanidade muito baixo que ele foi tratado talvez ele nem comia direito ele nem via as coisas direito enfim imaginem só a situação e ele roga insistentemente a Santíssima Virgem para que ela o livrasse desse cativeiro e ela aparece a ele por 30 noites seguidas e no último dia ela revela quem ela é e ela diz a ele que ela é a Nossa Senhora da Luz que deu seu filho ao mundo para que ele não mais viva nas trevas e prometeu que no outro dia ele estaria em Carnides sua terra natal e deveria procurar junto a Fonte Machado uma imagem dela e ali erguer uma ermida e iniciar a sua devoção a ela vamos agora dar um parêntese histórico aqui o ano de 1453 é o século XV é o século ali da virada que de alguma forma iniciou-se o renascimento que vai se dar em todas as revoluções posteriores que nós vemos Nossa Senhora aparece ali então justamente como uma espécie de divisão de eras para mostrar que Jesus Cristo é o paradigma do homem moderno não é o homem não é a cultura não são as artes não são as ciências muito pelo contrário toda a nossa vida está centrada e está de alguma forma escondida em Jesus e só à medida do nosso conhecimento a ele que vai nos garantir esse desvelo esse deselar de amor de Deus por nós então vejam Nossa Senhora literalmente deu a ele uma nova vida porque se ele saiu das trevas para a luz foi por um fato muito miraculoso por isso que a gente fala que quando a criança nasce a gente fala que a mãe deu a luz a uma criança porque dentro da barriga a criança não vê como nós vemos é tudo também muito escuro tudo muito confuso é uma espécie de ver por sombras e quando ela nasce literalmente dá a luz mesmo porque a criança vem ao mundo com todo o fulgor que uma vida vem e ela recebe o primeiro qual o influxo o primeiro influxo é o da luz dos homens a luz do mundo aliás a luz propriamente dita e ali literalmente Pedro Martins ganha uma nova vida Nossa Senhora dá uma luz nova a ele literalmente em todos os sentidos da vida dele e ali ele ergue uma ermida que depois se transformou numa igreja e que foi depois com um terremoto destruída mas foi erguida uma basílica no local e ali começa também por conta dessa aparição de Nossa Senhora da Luz ela também ser também conhecida como a Nossa Senhora que guia os navegantes porque antes como a história vai nos dizer os navegantes antes eles se orientavam pelo céu ou seja pelas estrelas e por vezes as vezes o céu estava muito escuro tinha alguma tempestade e tudo eles não poderiam ter conhecimento de fato de onde eles estavam eles estavam perdidos no meio do nada no meio da escuridão do mar e eles rogavam insistentemente a Virgem Santíssima Senhora da Luz por isso que numa das orações que a gente diz ela tem uma parte que é sede o brilhante farol que através das brumas e tempestades da vida nos guia em columes ao porto seguro do céu então vejam é literalmente a Nossa Senhora com esse título de da luz que garante de alguma forma a segurança das navegações antigas até chegar aos seus portos seguros e ali a expansão da fé católica nos quatro cantos da terra tanto é que se a gente for ver Portugal como a menor das nações em território alcançou de indistintamente ou seja o globo de um canto a outro e óbvio eles devem muito isso a Nossa Senhora com esse título de da luz e dali desse título de Nossa Senhora da Luz nasce o título de Nossa Senhora Estrela Guia e Nossa Senhora da Boa Viagem então ou seja é muito interessante ver esse paralelo desses títulos também que também são comemorados no dia 2 de fevereiro mas óbvio por conta da festa da apresentação do Senhor e por conta da bênção das velas que a gente fala da Candelária ela se sobrepõe no calendário litúrgico a todos esses outros títulos de Nossa Senhora certo? no Brasil temos uma fonte também luminosa lá na Bahia na cidade de Candeia que foi fruto de uma aparição também de uma menina cega que ela não via mas ela via a Nossa Senhora da Luz e via guiando ela até esse lugar e ela ali encontrou uma fonte de água e ela banhou os olhos e voltou a ver e ela já era testada como cega já há muito tempo e é interessante ver que assim como Nossa Senhora lá em Lucas 2 ela se banhou no templo para ela ser purificada esta menina também e ela teve que se banhar para purificar os seus olhos para que ela pudesse ver Deus de verdade então seja um outro paralelo muito interessante a gente ver de Nossa Senhora da Luz também com todos esses títulos e com toda essa sua ação e todas essas suas aparições há muitos outros casos também de aparições de Nossa Senhora com esse título de da Luz aqui no Brasil e também não devemos esquecer que o primeiro santo canonizado que a gente fala brasileiro Santo Antônio de Frey Galvão e Santana ele tinha uma especial devoção a Nossa Senhora da Luz e ele a tinha como principal título de Maria e por isso tudo que ele fazia ele fundava com base nesse título Mariano de Nossa Senhora da Luz então ele vai fundar em São Paulo no bairro do Ipiranga o Mosteiro da Luz e o Mosteiro das Irmãs Concepcionistas então ou seja Concepcionistas vem de concepção ou seja aquela que dá que foi concebida ou seja Nossa Senhora da Luz é aquela que recebeu a Luz de Jesus que é purificada e de alguma forma dá ao mundo a purificação de todos os males ou seja por isso que é o Mosteiro das Concepcionistas e também tem toda essa relação com dar a luz a uma criança então é muito interessante vermos toda essa questão também aqui na história do Brasil essa devoção à Nossa Senhora da Luz temos também lá em São Luís do Maranhão a terceira igreja mais antiga do Brasil que é também dedicada à Nossa Senhora da Luz e aqui em Minas Gerais temos a Diocese de Luz que também tem como padroeira a Nossa Senhora da Luz lá tem um grande festejo um grande cortejo uma linda catedral em honra à Nossa Senhora da Luz também também é interessante a gente notar que Curitiba tem como padroeira também Nossa Senhora da Luz e lá também tem uma catedral erguida em sua homenagem em sua honra e a história ali não foi de uma aparição mas foi de um fato miraculoso em que os sertanejos ficavam com receio os bandeirantes da época de avançar para terras mais como se diz profundas em virtude de terem ali índios que matavam pessoas e comiam as pessoas ou seja praticavam ali o canibalismo mas a Nossa Senhora sempre quando eles rezavam ela se virava para os pinhais onde os índios eles sabiam que estavam e eles entenderam que eles deveriam ir até lá quando eles chegaram nesse lugar chamado os pinhais os índios também viram essa imagem de Nossa Senhora viram essa senhora que tentava os iluminar e falar com eles todas essas coisas não foi preciso lutar e ali houve uma grande paz por isso que Nossa Senhora da Luz também tem essa questão de ser uma espécie de Rainha da Paz que já é outro título de Nossa Senhora mas a gente vê que com esse título de Nossa Senhora da Luz ela sempre traz não essa pacificidade que não é correta mas um certo poderio da sua intercessão a ponto de que se nós precisamos lutar tem que ser em oração como Pedro Martins ou seja rogando e clamando dia e noite a intercessão dela por quê? porque como ela diz mesmo nas brumas tempestades da vida ela vai nos guiar o porto seguro do céu e também esse mesmo caso assim como aconteceu em Curitiba aconteceu lá nas Ilhas Canárias que hoje é na Espanha que faz parte da província de Tenerife onde os índios gauches que os europeus não conseguiam adentrar até aquelas ilhas para evangelização eles veem ali uma imagem da Santíssima Virgem Senhora da Luz e os portugueses e os espanhóis ali começam a expandir a fé católica nessas ilhas e esses índios gauches foram eles que levaram essa imagem e de alguma forma conseguiram contar o que aconteceu com eles com essa senhora aparecendo a eles pedindo a eles para que eles abaixassem as armas e fossem de alguma forma catequizados pela fé católica hoje esse lugar chama as Ilhas Canárias que fica ali pertencente à Espanha e é uma ilha muito bonita também se a gente for ver é interessante a gente notar também que os jesuítas eles tinham especial devoção a esse título de Nossa Senhora da Luz por conta muito dos seus estudos os jesuítas eles tinham como dizia Santo Inácio de ter este sol que é Cristo iluminando então esse título de Nossa Senhora da Luz principalmente os jesuítas espanhóis e portugueses ele era muito forte muito expandido porque ele de alguma forma sintetizava o carisma jesuíta que era o que? que era fazer com que Jesus fosse mais conhecido e mais amado através de uma vida ordenadamente disciplinada assim como um soldado mas um soldado agora da igreja que marcha como Cristo e aí a gente volta de novo naquele sentido da procissão das velas ou seja é como se fosse um cortejo mas não um cortejo fúnebre mas um cortejo de vitória um cortejo em que nós levamos a vitória nós levamos a paz a segurança que é o próprio Cristo simbolizado ali naquelas velas ou seja nós fazemos de alguma forma uma perfeita imitação de Maria que foi a perfeita imitadora de Cristo então ou seja é muito interessante vermos toda essa relação e toda essa questão que Nossa Senhora nos traz também com esse título até hoje e aqui de alguma forma em Sete Lagoas eu já gravei um vídeo vocês podem ver no canal aqui nosso da relação de Nossa Senhora da Luz com a nossa Diocese de Sete Lagoas ou seja a nossa Diocese de Sete Lagoas ela foi criada no dia de Nossa Senhora da Luz e o primeiro bispo aqui Dom José de Almeida ele foi sagrado no dia de Nossa Senhora da Luz então ou seja nós vemos aqui que de alguma forma Deus teve um carinho especial com esse título com esse título porque tudo aquilo que Deus de alguma forma ele o quer fazer é muito grande ele faz de alguma forma com a prominência desse título de Nossa Senhora da Luz e é um título que vibra muito da nossa fé da nossa espiritualidade principalmente nos tempos atuais em que nós vemos ali um conjunto de informações um conjunto de conhecimentos mas muitos deles vazios muitos deles que servem como uma espécie de cortina de fumaça como uma espécie que não nos levam a uma plena vida um pleno conhecimento a uma plena luz mas é tanta informação que obscurece a nossa visão para aquilo que é verdadeiro para aquilo que deveria ser amado para aquilo que deveria ser contemplado e visto então eu acredito e nós aqui também no Centro da Nossa Senhora nós acreditamos que essa devoção a Nossa Senhora da Luz é uma devoção para esses tempos para que possamos literalmente ser luz em meio às trevas o falecido Papa Bento XVI ele tinha muito essa frase da Lumen Fide da luz da fé que nos conduz a esse perfeito conhecimento de Cristo porque a garantia que nós temos desse conhecimento de Jesus não está em nós mesmos mas está naquela que de alguma forma creu acreditou e que hoje é também medianeira e corredentora da humanidade que é a Santíssima Virgem Maria tanto é que Cristo consagrou a igreja a igreja só foi de alguma forma criada também erigida se a gente pode dizer com Maria ao lado do apóstolo João então por isso que não há ter como Deus como Pai se não tiver por exemplo a Maria que prefigura a verdadeira imitação também da igreja como mãe da humanidade todas essas coisas então com esse vídeo eu queria mais ou menos dar um panorama geral e o porquê de Nossa Senhora da Luz expandir esse título essa devoção que é muito importante ainda mais para os nossos tempos eu espero ter contribuído e valorize a benção das velas do dia 2 vou fazer um vídeo depois pode até ser subir antes desse talvez eu vou ver da importância da benção das velas do dia 2 então eu adianto que depois da benção de Círio Pascal a benção mais poderosa da igreja então não deixem de estar na igreja celebrando nós aqui já convido a você de Sete Lagos e região você também de todo o Brasil de todo mundo que puder estar aqui conosco dia 29 com o ato de consagração da nossa cidade a Nossa Senhora do dia 30 31 dia 1 as santas missas aqui do trídeo de Nossa Senhora da Luz todas as 19h30 aqui na igreja São João Batista que fica na rua Ipatinga 77 no bairro São João e no grande dia 2 de fevereiro vamos ter a festa do dia todo iniciando com a Santa Missa às 7h depois adoração ofício rosário confissão renovação e consagração a Nossa Senhora enfim todos esses atos e momentos depois às 19h30 do dia 2 teremos a Santa Missa logo após a procissão das velas a procissão luminosa de Nossa Senhora da Luz e por fim terminaremos com a coração então espero vocês qualquer dúvida que vocês têm podem deixar aqui será de uma grande valia ajudá-los a crescer nessa devoção e nesse conhecimento e convido vocês seja devoto a Nossa Senhora da Luz faça a novena reze o rosário assim como ela pede faça a oração dela todos os dias e você vai ver o quanto que a Nossa Senhora vai se fazer presente afinal como o próprio Cristo garantiu ou seja aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora então faça essa experiência de se entregar à Santíssima Virgem Senhora da Luz e dessa forma crescer na maturidade seja espiritual seja na sua vida pessoal na sua vida conjugal enfim em todos esses âmbitos porque a Nossa Senhora ela sempre vai nos guiar com a sua luz ao porto seguro do céu creiamos nisso muitíssimo obrigado a todos que Deus nos abençoe viva Cristo o Rei e viva Nossa Senhora da Luz até mais a parta não 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 Tchau.